Amém. 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 Cerecida. Amém. Amém. Ele está no meio de nós, procuração do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Santo e Pai, Deus é estas mulheres, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor.